A arquitetura, nos primeiros anos do século XX, as primeiras décadas, era um subproduto da construção. Você contratava uma construtora e essa construtora dava o projeto. Ela contratava o arquiteto e dava o projeto. Muitos desses arquitetos de primeira geração, de geração moderna, o próprio Rino, eles faziam obra, tocavam obra, faziam o projeto e a construção. O Rino é conhecido como sendo o primeiro arquiteto em São Paulo, talvez no Brasil também, a vender o projeto, a conseguir propor para um cliente o projeto e, a partir desse projeto desenvolvido, era feita a escolha de uma construtora para a execução da obra. O que é uma situação mais próxima da contemporânea, na qual você pode, a partir de um projeto relativamente bem definido, ter cotações diversas, tanto do ponto de vista técnico como financeiro, para a obra. Então, o arquiteto fica como um intermediário entre o cliente e a obra, que é um papel mais interessante do que estar subordinado a uma construtora. Inclusive, esse fato de fazer, por exemplo, arquitetos associados, que na época também foi uma inovação sociológica, de um ponto de vista, digamos, social, eu acho assim, sociologicamente falando, porque tem o grande arquiteto e acabou. E realmente, arquitetos associados, mesmo que era o nome dele, e que ele que contava quando ia nos congressos ou coisa e tal, mas de dar, de fazer essa participação, digamos assim, uma espécie quase cooperativa, digamos, que na época não tinha nos grandes estudos de arquitetura. E tinha, na época, tinha o Warshawski, tinha o Pilão, tinha muitos outros assim, digamos, mas como o escritório mesmo implantado com essas características de arquitetos associados e coisa e tal, eu acho que foi realmente, ele foi inovador. O escritório era ainda, onde hoje é o Instituto de Arquitetos do Brasil, que aliás é um projeto do escritório, do doutor Hino. Eles tinham um andar inteiro, mas mesmo sendo um andar inteiro, era um escritório muito pequeno, surpreendentemente para o volume de trabalho, a quantidade, a qualidade do trabalho, porque desenhavam os arquitetos, o Torrino, o Roberto Sergueira César e o Luiz Roberto Carvalho Franco. Os três sócios, nesse momento, desenhavam inteiramente. Havia um desenhista, que era o Nicola, e havia uma secretária, que era a dona Mariusa. And that's it. Então, de vez em quando, admitia um estagiário. Mas os estagiários ficavam no mesmo salão, na mesma mesa, enfim, eram mesas iguais e estamos conversados. Ou seja, não havia distinção e todo mundo desenhava continuamente. Desenhava-se a lápis, não existiam computadores na época, evidentemente. E o que eu achei engraçado é que, como se desenha em cima, a lápis em cima da mesa, você acaba ficando sujo de grafite. Então, todos usavam um avental. O Torrino era um sujeito muito calmo. Ele sentava com você, corrigia os desenhos, sugeria modificações. Olha, foi um aprendizado e tanto. O Torrino tinha uma maneira muito interessante de fazer. O primeiro era muito sistemático. Ele trabalhava sempre com uma rotina séria. Ele chegava na mesma hora. Curiosamente, naquela época, ele morava no Jardim Europa, na casa que ele tinha projetado. E ele, curiosamente, saía para almoçar na casa dele todos os dias e voltava. Ou seja, ele conseguia sair do escritório a meio-dia, ir até o Jardim Europa, almoçar e voltar. Hoje, seria totalmente impossível com o trânsito que tem. E acontece que tinha sempre muitos visitantes almoçando com ele. Então, era muito frequente que ele... Às vezes, tinha dois estagiários. Ele pegasse os estagiários. Eu, por exemplo, fiz N vezes isso. Ah, vamos almoçar. Você ficava dizendo, puxa, almoçar com o doutor Rino. Mas tinha uma razão. Ele ia porque tinha um crítico, um historiador, um arquiteto estrangeiro. Enfim, tinha alguém almoçando. E o doutor Rino dormia depois do almoço. Ele tirava uma soneca. E a tarefa do estagiário, nesse momento, era entreter a visita com perguntas, com conversas, com discursos. Eu entrei na Faculdade de Arquitetura em 1959. Estava com 18 anos. E tive a oportunidade de estagiar no escritório do Rino nesse ano. O Rino era uma pessoa extremamente focada. Ele chegava cedo no escritório, sentava na prancheta, punha o seu avental, porque tudo era no grafite, e começava a trabalhar no escritório em silêncio. E eu observava. O primeiro trabalho que recebi, que não foi mais um exercício do que um trabalho, foi basicamente copiar os desenhos da Casa da Rua Rússia. Aquilo, no início, me deixou um pouco desconfortável, porque, claro, eu já queria começar a projetar. Mas, aos poucos, essa cópia foi me dando um prazer muito grande, porque, primeiro, na observação do tipo de desenho, como as coisas eram escritas, traçadas, organizadas na prancha, e era um passeio na arquitetura em cima do papel, porque era uma forma de entender a estrutura, os arremates, as dimensões, as cores, o volume. E, ao mesmo tempo, eu acompanhava silenciosamente o rino na prancheta, desenhando tudo basicamente de escalão para 200, passando por Carvalho Franco, que transportava para um para 50, um para 100, e o Nicola, que desenvolvia os detalhes. Foi um período muito interessante de aprendizado. Acho que eu aprendi o ofício de arquiteto no escritório do Rino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL